Estamos de volta com o programa Ideias e Ações e a gente falava no segundo bloco sobre a questão da importância dos mestres, né? No desenvolvimento dos grupos folclóricos. E aí, seu de óteros, fotos para mostrar para a gente, que fala sobre o samba do mangue, né? Que o senhor acredita que foi a primeira vez que foi feito aqui. Como foi que funcionou esse samba no mangue? O rapazes chegaram lá, o pessoal da universidade, e com um grupo de triat, falaram comigo que ia fazer o samba do mangue. Aí eu disse que ia acertar essa data aqui e ia ter o samba do mangue. Ele pediu para ter umas pessoas lá com a fada da camisa e aí eu vi. Essa daqui foi a gente falando, saindo lá do salão. Essa outra, a gente já estava lá na beirada da praia, na beirada amarela. Essa daqui também era a gente tocando. Cadê o pessoal? Aqui, tocando. Antes de ir para o mangue. Antes de ir para o mangue. E aqui já é na beirada lá, encostado o mangue. Todo mundo dançando lá, sambando. E aqui, na beirada do mangue, a outra também. Já era o samba, já tinha mais pouca gente, que eles já estavam aqui, tudo dentro da lama aqui, ó. Tudo no mangue, sambando. Tudo no mangue aí, sambando aí no mangue. E muita gente caiu? Aí tinha na faixa de umas 16 pessoas. Só o grupo dele mesmo, de triato, que estava lá na lama. Caindo na lama, se enrolando e brincando lá. Uma performance. Uma performance. Ele disse que era a primeira vez o samba no mangue, no mangue e no mosqueiro. Primeira vez o samba no mangue e no mosqueiro que eles foram para lá. Porque nós nunca tiramos isso, não. Foi a primeira vez. Eu fiquei prestando atenção que o grupo do senhor, ele dança com a questão da camisa. Mas alguns têm outras indumentárias, né? Trabalham de outras formas, né? Aí talvez seja por isso também a questão financeira mais complicada, de você conseguir apoio para manter essa característica. Ou cada grupo utiliza da forma que quiser, da forma como entende? O grupo, na verdade, tem a liberdade de fazer o que ele quiser, né? O meu grupo mesmo não tinha farda. Uma presente que estava aí naquela, aí na coluna de São Tom, naqueles cortejos, tudo era sem farda. E a turma me chamava e dizia, olha, eu não tenho farda. Porque o grupo de samba, antigamente, como meu pai dizia, nunca teve farda. Se botasse farda, ele saia porado para não. E meu grupo, eu me apresento... E era quase mesmo, né? Isso. Meu grupo, eu me apresento, todo mundo entra para entrar. Eu chamo todo mundo para brincar. E naqueles grupos com aquelas outras fardas, eu não chamo para brincar. Você vê, aquadilha hoje, aquadilha hoje só ganha a que é mais bonita. Porque eu vejo tanta aquadilha, comecei ano mesmo aqui na Aracaju, e uma aquadilha se apresentou melhor, e a outra, porque estava com o vestido mais bonito, foi campeão. E aí, eu só usei camisa uma vez que fui assinar um contrato lá na Orla, quando inaugurou logo a Orla, pela Secretaria da Cultura do município. Aí, quando eu já tinha inscrito, eu falei, pai, você vai ter que vir fardado. A questão da gestão pública se metendo. Aí, ele disse, rapaz, eu só vou porque eu já assinei umas fardas azul. Ele disse, eu só vou porque eu assinei. Mas, se não, não tinha ainda. Aí, eu comprei umas camisas azul na carreira. Ele me disse, na quarta-feira, para eu me apresentar no sábado. Vim aí na Ponto Com e mandei fazer 30 camisas. Essa questão é complicada da gestão pública dar esse direcionamento. Depois, foi que eu mandei fazer essas vezes também, que fui me apresentar. Aqui, aí, indigir uma camisa também, pela Secretaria da Cultura do município. Pois é, o que importa no grupo é a essência. A dança, né? É o que eles têm para apresentar, o que eles têm para mostrar. Lógico que tem grupos como a Chegança, que representam a marinha, que representam as congadas, representam as cavalhadas. São representações que ficam bem mais bonitas se tiverem as suas indumentárias e tal. Então, a indumentária dos mouros, que são a corte com o rei, princesas, rainhas. A Taieira tem uma ligação com o Nagô. Então, tem aquelas cores que significam algo dentro desse contexto espiritual. E você, o São Gonçalo. Então, cada um é do seu jeito. Uma vez, um menino disse, a gente queria botar umas danças diferentes, uns arrochas, umas coisas assim. Pode, pode tudo, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês vão perdendo. É a importância. É a importância. Quando você deixa de dançar o que você dança, o que sempre dançou, e fazer um modismo, você vira um grupo de dança igual a todos e entra no mercado para disputar. Então, eu acho que o Estado, quanto menos se meter em qualquer coisa, é melhor. Quando se mete na economia, estraga. Quando se mete nas indústrias, estraga. Eu concordo com essa sua afirma. Então, a gente tem um Estado enorme. É por isso que nós estamos sofrendo tanto com essa crise mundial e a crise nacional. Porque o nosso Estado é grande demais. E teima querer se meter no que não é da conta, né? Quer dizer, então, o nosso Arraia do Povo, por exemplo, a gente abre inscrição para todos os grupos que queiram participar. E o que é que eles vão mostrar? Isso é que me interessa. O que é que eles vão mostrar? Como é que vai ser feito? Isso é questão de cada grupo, de cada artista, de cada produção. Então, a gente precisa aprender isso, entender um pouco mais isso. Lógico que aí você tem uma primeira dama que quer que eles estejam tudo bonitinhos para a procissão. Então, vamos comprar umas roupinhas bonitinhas, porque precisa, olha, não tão bonitos, né? Olha, sandália de couro, não. Vamos botar uma sapatilha. Que sapatilha para eles, de sandália de couro a vida toda, né? Então, quanto menos a gente se meter, melhor. Quanto mais a gente fazer gestão, melhor. E o senhor concorda com isso? Concordo. Ele está falando certo mesmo. Quanto mais se mete, mais fica difícil. É a mesma coisa em casa. Você quer mandar uma coisa. Aí, seu marido vai se meter naquilo que você quer fazer. Não. Se você quer fazer o certo, deixa você fazer o certo. Aí, ele se mete, já vai dar uma opinião, você vai fazer errado. Aí, no fim, você vai fazer errado. Você ganhou dois pontos comigo. Pelo batom e agora. Pelo batom e agora. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Se você quer fazer aquilo, eu sou desse jeito. Nós somos o que dá a última palavra em casa, né? Eu sou. Sim, senhora. Eu sou, sim, senhora. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu sou desse jeito. Meu celular fica assim, tudo ligado a mim. E eu gosto de me sentir. A gente conversa, nós, meus filhos, é tudo. É amigo, é parceiro e é filho. Na hora certa, é filho. Na hora de brincar, é parceiro. É um músico que diz cada um do seu quadrado, né? Isso. Mas tem vezes que você opina para fazer aquele negócio ali. Para você ter certo. Aí, eu vou dar a minha opinião. Você sem raiva, já vai fazer errado. Aí, pronto. Vai me xingar. Vai falar contra mim. Dizem que a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas não é, não é. É melhor fazer errado do que a gente arrumar problema. Mas depois que ela fizer errado, a gente... Rapaz aí, tá vendo? Tá vendo? Se fizer errado. Mas depois... Essa é a parte ruim, quando a gente faz e dá errado. Aí é assim mesmo. Não, mas é isso mesmo. A convivência deles, dos grupos, é uma convivência que você vai aprendendo a lidar. Vendo e entendendo cada... Que tem hierarquia. E é de uma sabedoria, né? É uma sabedoria enorme. Tem hierarquia. Tem quem determina. Tem quem convida. Tem quem cobra. Eles têm tudo isso. Então, não dá pra você se meter nessas questões. Eu acho que a gente tem... Dona Maria da Conceição, que eu acho uma mestra maravilhosa de Laranjeiras. Ela uma vez chegou pra mim e disse assim... Olha, saiu dez meninas. E as meninas não querem devolver os vestidos. Ah, tá vendo? Então, são três vestidos. Pra dez meninas, são trinta vestidos. É vestido, mano. Eu disse... A senhora quer que eu vá fazer o quê? Na porta dela bater. Eu quero vestido. Deus me livre. A senhora vá lá e tome os seus vestidos. Ou não dê mais esses vestidos pra mim levar pra casa, né? Então, cada um tem sua forma de gerir. Cada um tem sua forma de fazer. A gente não dá pra se meter. Tem uma vez que me chamaram... Ah, a gente quer tirar a fulana do grupo. Eu disse... Já me viram de tamanho. De saia rodada. Não pertença ao grupo. Não tenho essa decisão. Como secretário, não tenho essa decisão. Eu posso fazer algumas perguntas, né? E sem ela, vocês dançam ou vocês cantam? Não, a gente precisa preparar alguém. Então, você se bota pra fora depois que preparar. Por enquanto, vocês precisam ver. Não, a gente não. Então, essas são as questões que eu aprendi a lidar. A gente dá o palpite no que a gente pode dar. Resolvido. E perguntando. Nunca em palpite. Nunca em sugestão. Se vocês fizessem dessa forma, pode dar certo assim? Não. Então, vamos procurar outro jeito. Ou se sair esse povo, né? Como é que faz, né? Então, tudo isso você vai aprendendo com eles. Porque eles... Tinha alguém que diz assim... Ah, coitados do pessoal de cultura popular. Homem. São sabidos demais. É verdade. São inteligentes. São, sabe... Tem vivência. Eles sabem o que eles são. O que eles querem. Eles não podem ter o conhecimento geral que alguns acham que tem. Mas eles sabem o que querem. Sabem lidar. Sabem cobrar. Sabem pedir. Sabem tudo. Não tem nenhum bobo nessa conversa. Então, a gente precisa saber respeitar os limites. E dar também limite. Porque, como eu dizia ao mestre Salles. Mestre, faleceu ano passado, infelizmente. O mestre Salles dizia assim... Mestre, quando eu acerto uma coisa com o senhor, eu estou acertando com o homem, não com o brincante. Então, o nosso acordo é um acordo que eu cumpro a minha parte e o senhor cumpre a sua. Se o senhor não quiser fazer, está no seu direito. Então, o senhor não precisa fazer. Nem eu vou ficar chateado e da próxima vez eu vou convidar o senhor de novo. Agora, se eu acertar com o senhor e o senhor achar que eu sou prefeitura e vai querer fazer do jeito que o senhor quer, não vai funcionar. Então, esse era um respeito que você tem que ter. Respeita o que eles fazem e eles respeitam o que você faz. Então, isso faz com que a gestão flua, funcione e ande. Direitinho. Isso é verdade. O que é que o senhor acha que precisa ser feito para que os grupos sejam mais valorizados? Só tem uma coisa que eu sempre estou reclamando aí com os colegas, converso, que a Fucaju acerta com a gente. E eu achava que ela devia fazer o quê? Pagar diretamente aos grupos. Ah, tá. Tem. Aí vai pagar aquelas empresas. É a forma, né? É a forma. Realidade, né? Hoje, por exemplo, pagar a um grupo direto, a pessoa física, é muito mais caro do que pagar a uma empresa. Uma empresa. O que os grupos têm que fazer e tentar se organizar de alguma forma, isso a gente pode tentar ajudar junto com o Sebrae, junto com outras. É como o Cacumbi fez. O Cacumbi hoje é uma associação. Ela recebe o dinheiro dela. Ela não precisa de ninguém receber o dinheiro dele. Não existe representado. Quando o valor é menor, é um valor que hoje não é mais, mas com valor de 600, 500 reais, que era o valor que se pagava há alguns anos atrás, era mais fácil. E os órgãos de controle também não tinham tanta cobrança. É, é isso mesmo. Com todo esse desmando que esse país vive hoje, com toda essa questão de corrupção e tal, os grupos, as entidades de controle, elas estão muito mais rígidas, muito mais fiscalizadoras e tem normas. Então, esse não é um problema só da Funca Ju, é um problema de geral, da gestão pública toda, que a gente precisa ensinar, na verdade, mostrar que há alguns caminhos de o senhor ter esse formato de autonomia e não precisar de uma empresa para receber para vocês. A empresa, na verdade, faz um favor, né? Elas têm uma carta de exclusividade e faz um favor e se retira o que ela paga de nota. Não tem nem esse custo de empresário, de nada. Não, é. Mas tem, quando tem grupos hoje fazendo, grupos de lagartos já recebem diretamente, o Cacumbi recebe diretamente, o da Barra dos Coqueiros recebe diretamente. Aí pode ser uma política que, por exemplo, a gestão pública, a secretaria pode criar oficinas para isso? Isso é criado, isso são feitos, a própria Sebrae já faz esse trabalho, né? Vocês têm, para o grupo não é interessante, por exemplo, ser um pequeno empreendedor, né? Sim, o MEI. O MEI, por exemplo. Porque o MEI, ele não é com fins lucrativos. Então, quando eles vão participar de um edital, eles têm que ter com 100 fins lucrativos. Então, eles perdem essa, agora mesmo, no nome de culturas populares, quem tem MEI não pode participar. Agora, quem tem associação, quem tem uma instituição sem fins lucrativos, pode. Então, é uma condição que precisa ser, na verdade, discutida, estudada e verificada e ver cada um qual é o seu conhecimento. Não é um erro, na verdade. É a forma que só pode ser feita. É um procedimento que não é bom. Não é bom, mas é um procedimento. A gente, e aí, só aproveitando, né? Que nós estamos na casa do povo, né? A gente tem uma lei que rege o serviço público, que é a 866. Sim. Mas ela trata aquela brita que está ali, do mesmo forma, a compra daquela brita com o pagamento de um grupo de cultura popular, de um grupo de teatro. Então, isso precisa ser mudado. A gente precisa tentar funcionar de outra forma. Mas isso tem que ser mudado por cima. Não dá para você mudar por baixo. A gente pode pressionar para mudar. E agora, a gestão pública, nós como gestores, a gente tem que trabalhar no que existe, no que é legalidade. E isso, às vezes, as pessoas não conseguem entender. Mas não é erro. É um procedimento que precisa ser feito e que para cobrir, porque se ele lhe pagar errado, quem vai se danar não é você. É ele. É ele. Quem é assim, né? Quem é assim, né? Então, ele pode até achar que você pode ficar chateado. Ele é quem não pode ir preso. É uma verdade. Eu estava conversando com a mulher da Caceteira de São Cristóvão, ali no restaurante que tem ali, perto do aeroporto, que elas foram se apresentar lá. Veio o Carcumbi também de laranjeira. E eu estava lá fazendo o que me chamaram para ir lá para bater um bate-papo. Aí ela estava me aclamando, me indo também de laranjeira. E, rapaz, eu não sei por quê. Isso eu também não sei. É isso mesmo. É questão da formalização mesmo. E outra, na verdade, quando o senhor aprende uma vez, o senhor não esquece, não? Esquece? Não. Pois, nesse caso, o povo esquece. Toda vez, pergunta a mesma coisa para ver se muda. Se é só uma questão de opinião. Não, não é questão de opinião, não. É de procedimento. Ou faz desse jeito ou não faz. Pronto, agora já estou sabendo que eu perguntei a primeira vez. Eu nunca tinha perguntado a ninguém. Quando você tem um imposto que é pessoa física, por exemplo, os impostos que são cobrados são, às vezes, duas, três vezes mais do que o imposto que é de pessoa jurídica. E é. É, porque você tem imposto de renda, ISS, não sei o que. É uma opção de coisa. Irineu, a importância do folclore para a cultura sergipana, né? Já que a gente está aqui falando de sergipe. Olha, como eu falei antes, nós somos o Estado com o maior número de grupos folclóricos de cultura popular desse país. E de que forma a gente pode disseminar mais para que esses grupos sejam mais reconhecidos e valorizados? A gente tem vários segmentos de trabalho, né? A gente tem que trabalhar com a educação, que a educação tem que aprender a lidar com essa cultura popular, né? E não só comemorar no dia de agosto, né? No dia de agosto, porque cada grupo tem seu período, né? O mestre de ó tem o samba de coco, que é do período junino. Junino. É, o reizado, o guerreiro, o cacumbi, o São Gonçalo, são do período natalino, das festas de reis. Então, cada momento tem a sua cultura, a sua tradição e seus grupos que representam. Então, a gente precisa ter isso na escola, né? Voltar a ter isso na escola. A gente tem professoras que têm trabalhos maravilhosos, como a professora Aglaé, que tem um trabalho para a escola maravilhoso, que precisa ser colocado dentro da escola, né? Aí você vem com essa questão do interior, porque esses grupos, a grande maioria está no interior, né, Mestre? Nós, infelizmente, temos muito poucos grupos na capital. E os que tinham, foram se acabando, né? Nós temos o mestre, vocês, que é São Cristóvão e a capital, e o guerreiro agora, o guerreiro que voltou, né? O guerreiro do Jardim Centenário, que é um guerreiro muito bacana, voltou com coisas que os guerreiros deixaram de fazer, que é a guerra de espada, o boi, que alguns guerreiros deixaram de fazer, é um guerreiro muito bacana. E o mestre Euclides faleceu, o trabalho não rendeu, mas a gente tem muita coisa no interior. Então, esse trabalho de interiorização, de buscar o registro desses grupos, né? A lei dos mestres vai ser muito importante. A gente quer, o ano que vem, ter, além da lei, ter um edital para as culturas populares, como tem nacionalmente, para apoiar esses grupos, pelo menos em cada região. A gente ter apoio em cada região. São oito regiões, com grupos importantes em todas elas. E também, é, mostrar a esses meninos, que estão lá nos grupos, que não é só o caminho que o pai e o avô trilhou. Hoje tem outros caminhos que eles podem buscar. Outras oportunidades. Outras oportunidades. Outras oportunidades. Queria muito agradecer vocês aqui. Gostei muito desse bate-papo com a gente. Estou muito feliz, porque eu acho que a gente discutir cultura, discutir folclore, dentro da perspectiva sergipana, é muito importante. É, para discutir cultura, não me precisa pagar. Eu venho de graça. E eu, a hora que precisar. Muito obrigado. É um prazer. Se eu tiver pescando, é que eu não venho. Se eu tiver pescando, é que eu não venho. Aí eu vou seguir a orientação. Eu vou comprar suas horas de pesca. Não, a minha hora de pesca é difícil, porque eu boto a rede de manhã, eu vou ver, eu boto de tarde, vou ver no dia de manhã, porque eu só pesco a raia. Eu tenho um jeito só de pegar a raia. E é, né? Vamos ter que comprar umas raia para fazer uns. Mas o senhor também tem conversa de pescador? Não, mas eu tenho conversa de pescador. Não falta mentira. Eu vou contar uma história de pescador. Aí tem meu neto estudado no colégio, aí ele chegou lá. A professora disse que era para eu sair lá contar uma história, para fazer ponto. Eu digo, rapaz, é mesmo. Aí, quem é que vai? Os pais dos alunos e os avôs. Meu pai está trabalhando, quem vai é o senhor. Aí eles foram para lá. Uma história, uma contava uma história, outra contava. Mas os dois lá, uns três lá, contou a verdade. Aí quando chegou a minha vez, agora a diretora levantou lá, que ela me conhece. O senhor deu agora a história do senhor. Eu digo, olha, eu saí para pescar de casa seis horas, lá no alto mar. Quando eu fui chegando perto da plataforma, ia passando o tubarão. Eu ia para o relógio, já era oito horas, ia passando o tubarão. Quando passou a aba do meio, já era doze e meia. Quando passou a parte do rabo, era três horas da noite da tarde. Aí ninguém acertou, não. Aí foi agachada para pôr. Eu sei que ele foi quem tirou a nota melhor. Foi. Os outros foram contar a verdade. Foi contar a verdade. Você ia para contar a história. Perdeu a graça. Contar a história, para contar a história. Graças a Deus, né? A piraná está boa. Seu Neto. Muito obrigada ao programa Ideias e Ações. Fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu aguardo você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.